Olá pessoal, daqui é Diogo Morgado, apenas para vos dizer que este ano eu vou estar na Comic Con Portugal, dia 8 de Setembro, para apresentar um clipe absolutamente exclusivo do meu novo filme de ficção científica, Solemn. Nós vamos lá estar, vamos ter um clipe de 12 minutos, vamos estar com o elenco todo, vamos falar do filme, e beijinhos e abraços e fotografias, todas essas coisas fixas. Até lá, fiquem com o teaser do filme. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que ganhar a missão é muito fácil de ser. Um dia sem água, você é um morto. Então, o fato de você estar aqui hoje, já faz você um winnão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.